E quando eu cheguei lá e fui fazer esse filme, eu descobri que seis pessoas faziam o que eu fazia aqui. Porque aqui eu escolhi as músicas, eu montava a música no filme, eu cortava a música, eu gravava, o cara dava a montagem, voltava a montagem pra mim e eu tinha que recolocar a música. Lá você chega lá e tem um cara que é o Music Editor, que é o editor de música. Você dá a música pra ele, ele fica editando a música no filme. Tem o Supervisor de Música, o cara que escolhe as músicas. Então a estrutura é muito grande, é uma indústria mesmo. Escritórios e agências pra você fazer um filme, acho que o número de pessoas envolvidas é muito maior. E o recurso econômico que eles têm pra fazer. Não sei como vai ser a arte de agora. Você pode contar pra gente um pouco do teu processo de trabalho? Quer dizer, você normalmente entra nos filmes pra trabalhar ainda no roteiro, ainda enquanto isso está sendo discutido, geralmente você entra depois. E como é que funciona o teu trabalho passo a passo? Bom, o processo de entrada nos filmes depende dos projetos. Tem projetos que eu nunca ouvi falar do filme, que eu entro no projeto nos últimos três meses. Quer dizer, o som, o áudio, ele é a última coisa que acontece no filme. O filme é filmado, editado e depois de editado e montado com um som quase que o que a gente chama de offline, né? Que é as coisas que foram gravadas no próprio set. E depois tem uma pós-produção. Ele é produzido, o cara refaz o som. Às vezes dubla a voz, põe o som do carro, o som da porta, etc. E a trilha vem por último, quase. Tanto é que a pós-produção a última coisa que é feita é a mixagem do filme. Que é a... volumes de som, música, trilha, etc. E alguns filmes como Cidade de Deus, por exemplo, que... Cidade de Deus, eu não vou dizer que eu entrei cedo. Eu entrei muito mais do que cedo, porque eu conheci... Eu trabalhava com o Fernando já em publicidade e em alguns filmes já. Num filme específico que a gente tinha feito antes. E eu estava em Los Angeles com ele. Eu estava mixando filme lá com ele. E a gente estava tomando café e ele estava lendo Cidade de Deus. E estavam aquelas canetinhas amarelinhas. E eu tinha acabado de ler o livro. Aí eu falei, você está lendo esse livro? O que são essas canetinhas aí? Ele falou, eu comprei os direitos, vou filmar. Eu falei, então... Eu falei, eu faço tudo o que você quiser fazer a trilha desse filme. Eu preciso, eu li o livro. Fiquei louco. Então, eu conheci o processo. Isso foi três anos antes dele começar a filmar e tal. Então, quando eu entrei no filme, eu já estava... Eu conheci... Eu digo assim, até me ajuda a explicar. Eu gosto de ficar amigo do filme. Então, o que é para ficar amigo do filme? Se for um filme que é baseado num livro, eu gosto de ler o livro. Gosto de dar uma lida no roteiro. Gosto de... De se puder, se tiver cedo no processo de ver algumas filmagens. De conversar muito com o diretor. Então, quando o filme chega na... Chega na minha salinha lá. Eu já... Eu já sei quem é o filme. Eu já sei que ele é... Qual que é a cor dele. Qual que é a sensação dele. Quem são os personagens dele. Qual que são... Qual é a curva dos personagens. O que é a história de cada um. Onde vai dar. Quem vai se relacionar com quem. O filme, etc. Então, essa é uma forma. Outra forma é de repente chegar um dia para mim um filme. E nos últimos três meses eu nunca ter ouvido falar do filme. Nunca tinha lido o livro. E... Entro naquele filme. Aí é o seguinte, nesse filme que eu vou te dar dois exemplos, por exemplo, eu vou te dar dois exemplos para poder deixar bem claro assim como que eu gosto de trabalhar. Vou falar sobre O Abril Despedaçado e O Cidade de Deus. O Abril Despedaçado e O Cidade de Deus são filmes completamente diferentes. Um é uma ponta de uma história, outro é outra. Um é um filme de época, super rústico, que se passa num lugar árido, com um núcleo pequeno de personagens. O Cidade de Deus é um filme contemporâneo, apesar de ser de 1970, mas é mais contemporâneo, ele é ativo, é um filme de ação, é um filme que acontece muita coisa, é um filme pop. Então, para o Abril, o que aconteceu foi o seguinte, o Abril também entrei não muito tarde, entrei mais cedo, o Abril, quando eu vou fazer um filme, eu tento imaginar um quadro, uma pintura. Então, vamos dizer assim, eu vou pintar um quadro e eu quero que esse quadro seja quente, que ele seja vermelho, amarelo, laranja, que ele seja vibrante, com cor. Então, eu decido uma palheta, eu decido que a minha palheta vai ter tinta vermelha, tinta amarela, tinta laranja, e eu vou pintar esse quadro assim. E tem um outro quadro que eu quero que seja meio frio, meio sombrio, então eu vou pegar azul, cinza, preto, branco. Então, eu decido um pouco qual que é a cor desse filme, vamos dizer assim, por exemplo, o Abril. O Abril conversando com o Valtinho, na troca com o Valtinho, vendo a história, na troca com o próprio produtor. Foi o primeiro filme que um produtor influenciou a trilha. O pedido do produtor é que ele queria que fosse grande, que fosse bonito, que fosse envolvente, que te levasse emocionalmente. Então, eu decidi, vou fazer com cordas, vou fazer com um número grande de cordas, bem bonito. Mas, ao mesmo tempo, o filme se passa no Brasil, em 1910, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para não ficar parecendo um filme em inglês? O que eu trago do lugar para se juntar? Eu falei, ah, eu pensei, eu tinha feito, eu tinha usado com o Siba, que é o toca rabeca, que é o violino brasileiro, que é esse violino que veio dos moros da Turquia, do Brasil, é um violino feito à mão, que o som parece um choro e tal. Então, eu vou misturar, eu vou fazer essa com o contraponto, eu vou pegar uma orquestra super sofisticada, afinada, bonita, e vou pegar esse violino, que é um choro, que é um cara sozinho, vou misturar. Ao mesmo tempo, eu vou usar, queimar, vou usar esses cantos que essas mulheres cantam para as mortes, chamam a excelência, essas vozes dessas senhorzinhas, vou misturar isso com o arrabeca. Então, eu decidi uma palheta. Essa é a palheta do filme que eu vou usar para eu abrir a cor dele, a corda, com esse choro, com essas violinhas, que é um filme difícil, um filme sobre morte, né? Então, está decidida a palheta. Depois de decidida a palheta, eu começo a fazer temas, temas melódicos que são marcantes, assim, vamos dizer. Eu escolho, eu gosto de usar pouco tema, de não ficar prolixo, de ficar voando para lá e para cá. Você tem uma marquinha que vai te deixando naquele filme. Então, eu faço um, dois, três temas e com essa palheta de instrumentos e esses temas, eu tenho as minhas tintas e o filme é a tela. Aí, eu vou pintando essa tela, que é o Durante o Filme. Ah, nessa hora aqui, tem um... o cara morre, o menino sai correndo. Então, eu vou contar essa história da morte, dele saindo correndo, desenvolvendo, super emocionante, no final. Com o tema principal, que aqui é um momento importante. Então, vem, escreva a música, fica assistindo o filme e vou pintando como se fosse a tela. E aí, eu vou pintar o filme e vou pintar o filme e vou pintar o filme e vou pintar o filme.